Em Governador Vladares, um adolescente foi denunciado por meio do 181, e funciona o 181, viu? E foi flagrado pela Polícia Militar dispensando drogas sobre o muro de uma casa. A tentativa de evitar o flagrante não deu muito certo segundo os policiais, né? Mas quem vai esclarecer essa história pra gente é o Miguel Brás, que tá de volta aqui. Tráfico de drogas, Miguel. Pois é, Nicomédias, olha só, segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento quando entrou a informação sobre o crime de tráfico de drogas em um beco da rua Angico, no bairro Turmalina. No entanto, a equipe foi para o local e, o menor de 16 anos, quando percebeu a presença da polícia, arremessou para uma residência à frente alguns objetos. Então, a polícia desconfiou que era algo errado e descobriu tratar-se também de algumas cápsulas calibre 12. Portanto, a polícia fez as buscas pessoais no adolescente, com ele não foi encontrado nada. Mas dentro da residência dele e em cima da cama, os militares encontraram uma sacola com barras e porções de maconha. Além disso também, balanças de precisão foram apreendidas, cerca de R$ 560 em dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Com isso também, a fim de ajudar nos trabalhos, o aparelho celular do rapaz também foi recolhido pelos militares. É claro, como é procedimento de praxe, é protocolo policial, antes de ser encaminhado à delegacia, o adolescente foi levado para um hospital para fazer aqueles exames de rotina, antes de ser levado para a delegacia. Portanto, um representante legal acompanhou toda a ocorrência. E neste caso, como envolve a adolescente, ele foi apreendido por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas, Nicomédias. Está aí. E a adolescente, né? Fala de caso análogo porque é assim que diz a lei, né? É como se ele tivesse praticado tráfico de drogas. Para você entender, parece que é um jogo de expressão, mas não é não. Responde a uma pena parecendo que ele estava praticando tráfico, mas não é o tráfico. Obrigado, Miguel Braz.